Acervo News.net Aí prometi que eu ia parar Que nunca mais uma gota de álcool ia tomar Mas no primeiro teste na balada quando eu vi O uísque com energético eu não resisti e bebi Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Vem o meu suíço Eu vou morrer bebendo, hein De corre muito louco fui parar no hospital, o médico falou que eu tava muito mal Se eu continuasse a beber, eu ia morrer, morrer Aí prometi que eu ia parar, que nunca mais uma gota de álcool ia tomar Mas o primeiro teste na balada quando eu vi, o uísque com o energético, eu não resisti em beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Que a sorte seja lançada! Eu vou morrer, ben! Música Música